Brumadinho, 45 dias após o rompimento da barragem e as estruturas que levam medo a outras cidades. Devoção à irmã Benigna muda a trajetória de artesã da capital. E veja também as mudanças previstas em benefícios de idosos e deficientes de baixa renda com a reforma da Previdência. Horizonte Notícia começa agora. Morreu na noite desta terça-feira Padre Mário Pozzoli, fundador há 30 anos do Projeto Providência da Arquidiocese de Belo Horizonte. Padre Mário tinha 87 anos e estava vivendo no Pará. Natural da Itália, o sacerdote veio ser missionário no Brasil. Em Belo Horizonte, a pedido do então arcebispo cardeal Dom Serafim, criou a obra social para crianças e jovens de vilas e favelas, que hoje atende cerca de 3 mil deles. Acompanhe na nossa programação para saber mais sobre a despedida a Padre Mário. Há três anos, uma artesã da capital teve uma mudança nos rumos do trabalho e de vida ao começar a produzir terços. Foi graças a isso que ela conheceu a Associação Amigos da Irmã Benigna e hoje se dedica o trabalho à serva de Deus. É assim, conta por conta que os terços em memória à irmã Benigna vão ganhando forma pelas mãos caprichosas da Cleia. Eu fiquei conhecendo uma pessoa na feira, que eu trabalho a Bernardo Monteiro. Aí ela gostou do meu trabalho e perguntou se eu fazia terços. Aí falei que eu fazia. E aí começou, ela me procurou e eu comecei a fazer os terços. Estou gostando, gosto muito. Antes de começar a produzir os terços, a artesã não conhecia a história da serva de Deus. Foi confeccionando o objeto de oração que ela teve a vida transformada. Em agosto do ano passado, a artesã sofreu um infarto e ficou 10 dias no CTI. Com esse problema meu de saúde, tem me ajudado, porque eu estou tendo muita fé nela, que ela que está me segurando. Eu posso ter certeza. Eu pegar e começar a orar, fazer a oração da Salve Rainha, para mim tudo muda. Maria da Conceição Santos, ou irmã Benigna, vítima de Jesus, nasceu em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, em 1907, e dedicou a vida à caridade. Como religiosa, em todas as cidades por onde ela passou, ela moveu pessoas, muitas pessoas iam até ela buscar suas palavras, suas orações, seus conselhos. Mas hoje a gente entende claro, as pessoas iam até a irmã Benigna, porque eles reconheciam nela, talvez nem compreendessem, mas eles reconheciam nela o grande amor de Deus. Em 2011, a Arquidiocese de Belo Horizonte deu início ao processo de beatificação de irmã Benigna. A primeira etapa foi concluída em 2013. A documentação, que comprova que a religiosa viveu virtudes cristãs, como fé, caridade, justiça e prudência, já foi encaminhada para Roma. Nós estamos agora no aguardo da conclusão desse dossiê. Com a conclusão dele e a aprovação por todos os grupos, cardeais, teólogos, e chegando até o Papa Francisco, que é quem dá a última palavra, a irmã Benigna receberá o título de venerável. Um memorial dedicado à serva de Deus fica no recanto Monsenhor Domingos, aos pés do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Todo dia, 16, são realizadas celebrações em intenção à irmã Benigna. E toda quarta-feira, a Tenda Cristo Rei recebe à novena, às duas da tarde. Para saber mais, acesse o site irmãbenigna.org.br. A Assembleia Legislativa de Minas decidiu instalar CPI sobre as barragens de rejeitos no Estado. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. O grupo irá apurar o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Um mês e meio após a tragédia, para muitas vítimas e familiares delas, a vida parece não voltar para o lugar. A população da cidade também tenta, pouco a pouco, retomar a rotina. Como está o dia a dia na cidade da Grande BH? Um mês e meio se passou desde o rompimento da barragem da Vale, em Córrego do Feijão. Brumadinho foi o palco da maior tragédia ambiental do país. 201 mortes já foram confirmadas. 107 pessoas estão desaparecidas. Ainda há uma quantidade muito grande de pessoas que dizem desaparecidas. Então as famílias, além da angústia, da espera, da falta de notícias, ainda não se sepultaram. Então tem que viver todo esse luto, essa situação muito complicada. O Ellington mora em Contagem e vem a Brumadinho para vender frutas. Ele acredita na retomada da cidade. Porque a região é uma região muito grande, uma região muito boa. Eu acredito que é possível voltar ao que era. Mas para quem mora em Brumadinho, a realidade é outra. É muito difícil. Nossa, é muito difícil mesmo. Parece que o tempo está passando e você começa a falar assim, nossa, isso realmente aconteceu? Aí você pensa assim, nossa, o número de pessoas. Aí você não acredita. A hora que você começa a ver fotos de todo mundo, aí você começa a ter noção. Nossa, é muita gente mesmo. Está muito ruim. Perdemos amigos, conhecidos. É tristeza. O que que... Já se passou um mês e meio, mas o clima na cidade ainda é da perda, já deu para se recuperar de alguma forma? Não, não dá para recuperar fácil, não. Eu acho que nem recupera. É muita tristeza para o Brumadinho. A Vale ainda não chegou a um acordo com as famílias atingidas pelo rompimento da barragem. Mas a justiça já intimou a empresa a cumprir alguns acordos. Entre eles, a empresa tem até o dia 4 de abril para apresentar um relatório parcial de pagamento às famílias atingidas. Além disso, cada família tem direito a receber uma cesta básica por mês durante 12 meses. A Vale ainda vai ter que garantir que não faltará água e apresentar um plano de abastecimento para as cidades que dependiam do Rio Paraopeba. Caso não cumpram essas determinações, a justiça, que já bloqueou um bilhão de reais da conta da Vale, vai utilizar esse dinheiro para que a intimação seja cumprida. A lama de rejeitos devastou por onde passou. O Rio Paraopeba não respira mais. A natureza vai precisar de séculos para se refazer. Mas as vidas perdidas e o cotidiano dos que foram atingidos pelo rompimento nunca mais retornarão. O nosso trabalho pastoral, evangelizador, de amparo, de acolhida, de atender as demandas das famílias, continua da mesma forma, do mesmo jeito, porém ainda com um fator diferente, um fator novo, que é o fator da saudade que vai aumentando, o luto inconformado. Então isso tudo ainda é uma realidade vivida aqui em Brumadinho. Agora o assunto é a reforma da Previdência, que deverá começar a tramitar hoje. A proposta que está no Congresso também traz alterações no BPC, o Benefício de Prestação Continuada, conhecido como LOAS. Quais as mudanças previstas para esse benefício? É o que nos conta agora a advogada Juliana Bento, que está aqui com a gente. Bom dia, Juliana. Bom dia. O LOAS é um benefício assistencial pago às pessoas de extrema baixa renda, que não tenham capacidade de trabalho para idosos acima de 65 anos. Para se ter direito a esse benefício, sempre é verificada a renda per capita daquela família, que deve ser inferior a um quarto do salário mínimo, ou seja, de R$ 249,50. Se preenchido os requisitos, o LOAS é concedido atualmente no valor de um salário mínimo. Pela nova proposta, o benefício seria reduzido para um valor menor, de apenas R$ 400,00, pago a partir dos 60 anos até o idoso completar 70 anos. Então, a partir dos 70 anos, esse idoso passaria a receber o valor de um salário mínimo. Em resumo, a reforma da Previdência está propondo uma redução da idade, que hoje é de 65 anos para 60 anos. Mas esse valor vai ser bem menor para as pessoas com deficiência. Não mais vai ser considerado o valor de um salário mínimo e, assim, um valor de R$ 1 mil, que seria reajustado pela inflação. O que o governo está pretendendo é desvincular o LOAS do salário mínimo, que hoje é de R$ 998,00, o que poderá reduzir muito o benefício no futuro, já que ele deixa de acompanhar o reajuste do salário mínimo. Somados os idosos e carentes, eles não representam nem 13,2% do total de beneficiários. Mas a relação do total de benefícios, o valor do LOAS, não representa nem 4% das despesas da Previdência Social. Se alterado, esse benefício vai proporcionar uma economia muito pouco significativa para o governo. Mas mais de 4 milhões de brasileiros, de idosos, em estados de merezibilidade, não conseguirão benefício e ficarão em muita dificuldade. Essa reforma tem trazido muito desconforto, tanto para os aliados quanto para a oposição. A gente vai ter que acompanhar o debate. Provavelmente vai ser revisto, né, Juditra? Deve ser, com certeza. Muito obrigada. Nós voltamos a falar sobre a mineração no Estado. Após a tragédia em Brumadinho, moradores de diversas outras cidades mineiras estão vivendo um pesadelo. Muitos estão fora de casa por risco de rompimento de barragens. É o caso de Tatiaio Sul, onde moradores que foram retirados em fevereiro, agora se mudaram para imóveis alugados sem previsão de voltar para casa. No caso de Congonhas, na região central de Minas Gerais, o medo é pela barragem Casa de Pedra. Cerca de 1.500 pessoas poderiam ser atingidas no caso de rompimento. A empresa responsável afirma que a estrutura é segura. Mas nesta semana, uma creche e uma escola foram fechadas pela prefeitura como medida preventiva e o Ministério Público determinou que as famílias que podem ser diretamente afetadas sejam retiradas de casa. A barragem de rejeitos da Companhia Siderúrgica Nacional é apontada como uma das maiores do mundo, localizada em área urbana. Com cerca de 76 metros de altura e capacidade para 50 milhões de metros cúbicos de rejeito, ela está perto da capacidade máxima. A Casa de Pedra é classificada como classe 6, a mais alta em categoria de risco e de dano potencial associados, segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Tudo isso a alguns metros de bairros residenciais. Estourou agora em Brumadinha e todo mundo olha. Daqui a dois meses, ninguém a lembra mais e... Ninguém a lembra mais de quem já faleceu e aí a hora que aconteceu em Congonhas, aí é tarde. Segundo a CSN, o objetivo é encerrar a disposição de rejeitos na barragem até o fim do ano com uma desativação gradual. Nenhuma empresa quer o seu nome manchado com sangue. A empresa sim, é uma empresa capitalista, qualquer empresa, sem citar nomes. Elas estão buscadas no seu lucro, mas uma empresa não quer um mineiro manchado com sangue, com vidas, com sonhos. Ela quer, na verdade, o seu desenvolvimento, mas a gente deve confiar no trabalho que está sendo feito e sim, cobrar expiações e a melhoria das condições da barragem. Desde o rompimento da barragem de Brumadinho, a Prefeitura de Congonhas informou que vem adotando ações mais enérgicas para avaliar a segurança e a estabilidade das barragens no município. O Horizonte Notícia termina agora. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã. Até lá, tchau, tchau!